A União Europeia lançou em julho uma operação em grande escala contra os contrabandistas no Mediterrâneo. O objetivo era recolher dados para uma ação militar contra os seus navios. Nesta quinta-feira, a operação entrou em uma nova fase. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, anunciou que a partir de 7 de outubro, navios militares da União Europeia também vão participar dessas operações. Seremos capazes de buscar e apreender navios em águas internacionais e contrabandistas e traficantes serão presos e transferidos para as autoridades judiciais italianas, como aconteceu nas primeiras semanas de operações. Desde março, as autoridades europeias identificaram cerca de 30 mil suspeitos de tráfico de seres humanos na Europa, dos quais 3 mil operam no Mediterrâneo. A Europa vive uma das piores crises de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Apenas nesta quarta-feira, 10.046 imigrantes entraram na Hungria. Outra medida adotada pela União Europeia é mobilizar fundos para os refugiados em países vizinhos da Síria, fortalecer os controles fronteiriços e criar centros especiais para receber os requerentes de asilo.